Bota na barriga, bota na barriga É bom. Olha o sorvete. que eu quero que eu peguei sobe com as caixas vai aaaah você pode ir doitado, pode ir sentado vai é isso vai sobe e vai sentado deitado vai sair vai 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 ae ae vamo 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 ae vamo ae vamo ae todo mundo vai pegar o seu sorvete vamo Obrigado.